Salve galera, tudo bem com vocês? Galera, antes mesmo de começar a falar sobre essa turnê de despedida do Sepultura, eu tenho dois recados bem rápidos para dar para vocês. O primeiro é que esse vídeo que eu soltei alguns dias atrás sobre o fim do canal, como quem já assistiu percebeu, era um clickbait do Ben. Aquilo ali serviu para chamar atenção para a galera ajudar a ONG Interferência, que é liderada pelo Ferrez. No vídeo ali eu dizia que fazia muito sentido continuar o canal se eu achasse que a gente formasse uma comunidade mesmo e de alguma maneira fizesse uma diferença aí no mundo, na sociedade, mesmo que seja micro. E a boa notícia é que o retorno daquele vídeo já vem sendo muito bom. O Ferrez já me mandou mensagens aqui e atualizou dizendo que muita gente começou a apoiar o projeto, a apoiar financeiramente a ONG. A gente está falando aí numa base já de mais de 100 novos apoiadores do Corre deles. Então se você não viu esse vídeo vídeo ainda, eu vou deixar ele aí no card para você entender um pouco melhor o que que rolou. O segundo e rápido recado que eu tenho para dar para vocês é que se você tá vendo esse vídeo aqui no dia de lançamento dele, amanhã, que é sabadão, vai rolar a festa de fim de ano da firma lá no Iglesia, que fica aqui em Pinheiros, em São Paulo. Como você tá vendo aí na imagem, vai ter shows das bandas Antrim, Hate Matter e Black Laguna. Além disso, eu vou tá tocando um som ali mecânico entre as bandas e também no começo do rolê. Então se você tá de bobeira em São Paulo nesse sabadão, ou se você tem um compromisso, cancela ele e cola nesse rolê aí que vai ser animal. Bom, nos últimos dias aí o Sepultura fez um anúncio ali nas redes sociais deles, falando que eles iam fazer uma live especial sobre os 40 anos, ia ser uma coletiva de imprensa ali, né? E todo mundo ficou esperando para saber o que seria aquilo ali. Tinha muita gente achando que o Jean Paton do Proge 46, guitarrista que tá saindo da banda, ia entrar no Sepultura como o segundo guitarrista. Outra suspeita muito mais sonhadora, eu acho, foi de uma galera achando que ia rolar uma reunião com os irmãos Cavaleira. Isso porque coincidiu aí que essa semana eles estão em São Paulo. O Igor vai tocar num festival que rola nesse final de semana, o Max parece que veio junto e tal, então eles postaram foto aí juntos em São Paulo e a galera já achou que a banda ia anunciar essa reunião da formação mais clássica deles. Fato é que no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui e se tudo der certo, é o mesmo dia que ele tá saindo, a banda anunciou a sua turnê de despedida. Pois é, aquela que é a maior banda de metal brasileira e uma das maiores do mundo anunciou que vai encerrar suas atividades com essa última turnê em dois mil e vinte e quatro. E a gente tá anunciando essa turnê é sensacional de quarenta anos, e nós estamos anunciando essa incrível tour de 40 anos, que nós vamos começar no ano de março, que vai começar no ano de março, vai durar 18 meses, vai começar no Brasil e essa é a nossa última turnê. Eu postei sobre isso lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, segue lá, leohonk com k. Vamos ver o que a galera começou a comentar nesse post que eu fiz. Ó, o Charles, que é do Black Panthera, falou a maior, a melhor, a lendária, a sepultura do Brasil. O Thiagão, guitarista do Hate Matter, comentou missão e o Eloy no slip shot. Outro comentário aqui ó, o Eloy vai para o slip notes agora. Vão descansar, turma? Deixa os caras dar um tempo e o Eloy se incomodar no time dos palhaços paladinos até mandarem ele embora. Cara, pegou de surpresa, porque o quadra é um puta álbum, ainda tinha muita lenha pra queimar. Enfim, os caras sabem o que fazem. Agora é estranho, porque essa semana, Igor e Max postaram uma foto com cartaz no cavaleiras no sepultura. É, eles gostam, né? Tudo tem começo, meio e fim. A banda já não deve mais nada pra ninguém. Melhor acabar do que fazer como quis e meter uns avatar. Complicado, ninguém sabe o que passa dentro da banda. Carregar um fardo e um nome de peso é complexo durante anos. É muito difícil se todos estão realmente satisfeitos com o que gira em torno da banda. Pro sepultura acabar, tem que rodar um referendo por todo o planeta perguntando se as pessoas concordam. Já deu, né mano? Já viraram cover de si mesmos. Por melhor que sejam sons novos, a galera não curte tanto. O pessoal quer ouvir só os clássicos. A banda acaba virando cover de si mesma. Melhor acabar mesmo. Olha aí. Sepultura acabou em 96. Encerra agora Eloy no Slipknot. E daqui a algum tempo, Sepultura com os Cavaleiras no Sepulfest mundial. Pra mim, a banda só foi Sepultura até 96. Bom descanso pra eles. Devia ter encerrado lá em 1996. Sepultura morreu no Hoots. Ô louco, como assim? Agora que os caras se acharam com o quadra, vão parar? Pois é, galera. A internet tá recheada de opiniões, né? Mas a grande verdade absoluta é que só quem tá ali no rolê mesmo que sabe, né? O que que tá pegando, o que que tá acontecendo, quais são as prioridades. Talvez tenha partido muito mais do Andreas e do Paulo do que do Eloy e do Derek, né? Por já estarem numa idade mais avançada e tal. Às vezes eles querem, mano, só descansar mesmo. Aposentadoria. Todo mundo merece se aposentar quando quer, né? Ou pelo menos mereceria. E esse é o tipo de notícia que, pra variar, deixa a galera na internet empolvorosa, né? Todo mundo com as suas verdades apontando o dedo um na cara do outro. Falando que é isso, falando que é aquilo. Sendo que os motivos, só quem tá vivendo a parada ali de dentro mesmo sabe o que que é. Eu, pessoalmente, claro, fico triste, né? Porque é o fim de uma banda aí lendária, uma banda que eu sempre curti muito, que mudou minha adolescência ali e que eu escuto até hoje. E que por mais que eu goste mais dos álbuns mais antigos ali, principalmente da era do Max, cara, eu acho que a banda continuou muito bem. Principalmente nos últimos dois álbuns aí, que são excelentes na minha opinião. E apesar de sim ter ficado triste com esse anúncio, eu fico em paralelo bastante curioso e otimista pra saber quais projetos vão sair desses músicos agora, né? Os que continuarem. A teoria que foi muito levantada aí do Eloy no Slipknot, bom, eu acho que não. Porque essa turnê de despedida do Sepultura, ela coincide já com a volta de shows do Slipknot, tá ligado? Então, eu acho que o Slipknot não vai ficar parado esperando o Eloy terminar essa turnê do Sepultura pra depois ir lá tocar com eles, né? Sendo que enquanto a gente tá trocando essa ideia aqui, enquanto o Sepultura fez esse anúncio, provavelmente o Slipknot tá no mínimo em testes de bateristas novos já. Ou até mesmo já ensaiando com um novo titular pro cargo. Posso queimar minha língua, tá? Pode ser que seja o Eloy, né? Sei lá. Às vezes o Slipknot vai conseguir um batera ali só pra ficar no lugar do Jay durante esse tempo, enquanto o Eloy termina de cumprir esse compromisso com o Sepultura pra depois ele assumir lá. Não sei, mas acho muito difícil. Então, exatamente por ser muito fã da banda, eu respeito muito a decisão deles. Tipo, ali não tem nenhum moleque, tá ligado? Eles tão tomando uma decisão com seriedade e muita hombridade. E já que é pra traçar teorias, né? Quem sabe o Jean saiu do Project 46 pra fazer um projeto novo com o Eloy Casagrande. Às vezes ele já tava sabendo ali, o Eloy já falou. Cara, vamos começar uma banda nova. Quem viver, verá, né? Mas é isso. E você? Qual é a sua opinião sobre essa turnê de encerramento do Sepultura? Você pretende colar em algum desses shows? Acha que a banda cumpriu o seu legado e merece agora um descanso? Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários. Sem esquecer também de largar aquele like maroto pra fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque se papai do chão quiser, nós tamo aí na próxima. Valeu! E aí